Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje vou fazer uma revisão final para quem vai fazer o concurso de agente de telecomunicações domingo. Solta a vinheta aí! Bom pessoal, antes de a gente começar, eu fiz um simulado com 80 questões que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é do mesmo formato da prova, 30 de português, direito, criminologia, informática, lógica, atualidades. Essas questões eu peguei de concursos anteriores, da Vunesp, peguei algumas questões de outras bancas também para incrementar para você sentir, perder um pouco dessa ansiedade para ver como vai ser a sua prova. E o melhor, nos gabaritos, eu não coloquei apenas a letra, eu também fiz dicas e algumas explicações. Então pessoal, por exemplo, palavra negativa é palavra atrativa, eliminamos a A e A e, entendeu? Tudo mais diquinhas para você fazer a sua revisão. Então, o que você tem que fazer? É muito simples, entra lá no nosso blog, mglapostilhas.blogspot.com.br Primeiro post, simulado e revisão final, agente de divulgações. Pessoal, apenas R$10,00 você vai receber esse PDF. Eu só vou disponibilizar ele até sábado meio-dia, depois eu vou tirar, porque depois eu tenho até um evento para ir e não conseguirei mais mandar. Então, não perca tempo, revise na sexta, eu estou gravando esse vídeo na quinta. Se você vier na sexta, compre e revise na sexta, no sábado de manhã. Depois eu vou tirar e não vou dar mais oportunidade. Por quê? Para não prejudicar nem vocês nem eu, porque eu não vou querer vender um negócio que vocês não vão utilizar. Correto, pessoal? Beleza, então? Fiz esse vídeo, pessoal, para ajudar vocês. São de todas as dicas que você pode usar na sua prova. Pode ser que caia, pode ser que não caia, mas são palpites meus. E vamos lá, então, sem mais delongas. Esse vídeo pode ser que fique um pouco comprido, ao contrário dos outros, porque eu peguei um pouco de cada matéria. Pode ser que demore um pouco mais. Começando por língua portuguesa, eu peguei três exemplos fáceis que você não pode errar na sua prova. Tem muita gente que anda errando isso por aí na Unesp. Começando pelo sinônimo. Eu bolei um jeitinho para você decorar. Que o pessoal erra sinônimo porque confunde na hora da prova, no nervosismo, sinônimo com antônimo. Então, quando você ouvir o sino, sinônimo, você vai lembrar que toda vez que o sino tocar, significados idênticos iriam interpretar. Essa foi a musiquinha que eu fiz. Por quê? Quando a pessoa vê lá, ah, quais as vozes abaixo são sinônimos? A pessoa confunde o sinônimo com o antônimo e coloca errado. Então, falou em sino, você lembra do sininho tocando e significados idênticos, palavras idênticas. Antônimo é o contrário. Alto, baixo, gordo, magro, alegre, triste, quente, frio, facílimo também. Então, eu acho que a dificuldade nesse aí é só identificar. É bem facinho mesmo essa dica. Partindo para a parte do sentido próprio e figurado, pessoal, o sentido próprio é o sentido comum. A cobra picou menino. Quem é que é a cobra? É o réptil peçonhento. Está no sentido próprio da palavra. Ah, a sogra dele é uma cobra. É óbvio que a sogra dele não é uma cobra, né? Então, está no sentido figurado. A mulher tem perguntado bastante questões de sentido próprio e figurado. E eu creio que pelo menos uma dessas 30 vai ser de sentido próprio e figurado. E bem como o sinônimo antônimo. Não sei qual nível que eles vão cobrar de dificuldade. Mas essas são minhas apostas portuguesas. Façam isso porque as outras crases com certeza vai cair, pontuação, etc. Só que demoraria um pouco mais para explicar. Coloquei essas aqui. Seguindo adiante, pessoal, já na parte de direito, direito constitucional. Quais são os meus palpites? O primeiro palpite, pessoal, vamos começar pelo artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. As polícias civis incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Por que eu deixei em negra essas duas palavras? Porque podem ser objeto de pegadinha da banca. Ressalvada a competência de quem? Da União. E exceto as infrações militares. Pode ser que eles coloquem isso. Na Constituição do Estado de São Paulo, que também é cobrado, o artigo 140 é muito parecido, quase uma cópia do 144. E eu observei que pode ser que caia. E eu coloquei aqui as mesmas ressalvas do ressalvada e também do exceto. Beleza, pessoal? O de Constitucional, eu acho que vai cair só uma, mas vamos lá. Eu não sou homem de dar um palpite só. Então eu coloquei mais dois palpites aqui. Primeiro, que faz tempo que não cai, pode ser que venha a cair na sua prova. Diferenciazinha de fundamentos e objetivos, que eles sempre gostam de misturar. Faz tempo que a Unespa não cobra isso e pode ser que ela volte a cobrar nessa sua prova. Tem que estar muito claro para você esses mnemônicos. O primeiro mnemônico é o Soci Diva Plu. Você vai decorar Soci Diva Plu. Quando a questão falar em fundamentos da República Federativa do Brasil, fundamentos, você vai lembrar do Soci Diva Plu. Por que Soci Diva Plu? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo plurítico. Se lá no meio estiver perguntando quais são os objetivos da República Federativa do Brasil e tiver um do Soci Diva Plu, você vai saber que já não é, porque são os fundamentos. O que eles fazem geralmente? Colocam quatro fundamentos e um objetivo no meio. Ou os quatro objetivos e só um fundamento para você acertar a resposta certa. O objetivo, qual que é o mnemônico para você decorar com o Gaerpro? Com o Gaerpro, você vai decorar com o Gaerpro. O que é? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza. Promover o bem de todos. Numa parte mais lógica, esquecendo um pouco o decorativo dos mnemônicos, você vai perceber que os fundamentos são coisas que já tem que estar inerente no Brasil. O que é a soberania da nação. A dignidade da pessoa humana. O uso objetivo, você vê que pode ser uma coisa que é a longo prazo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir, erradicar, entendeu? Então, se você pensar por essa lógica também, você consegue identificar tanto os fundamentos quanto os objetivos. Meus palpites constitucionais são esses. Seguindo por direitos humanos, eu peguei dois artigos que a VUNESP gosta de cobrar esses artigos. E pode ser que caia na sua prova. O primeiro é esse aqui. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que ele se encontra, incluindo o seu. E o direito de regressar ao seu país. Essa questão é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, eles sempre fazem pegadinha aqui, ó. Incluindo o seu. Eles colocam excluindo o seu. Aí o direito de regressar ao seu país. Eles adoram pegar esse artigo que eles misturam tudo ele. Então, dá uma lida boa. E você vai... Não vai... O outro artigo que eu peguei, que a VUNESP gosta de perguntar, pessoal. Toda pessoa tem essa educação. A educação deve ser gratuita. Aí, o que cai? Pelo menos, a correspondente ao ensino elementar fundamental. Aí eles colocam, não. Até o nível médio. Até o nível superior. Eles gostam muito desse artigo. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico, pessoal, deve ser generalizado. Ou seja, acessível a todos. E o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Fica estranha essa questão do mérito aqui. Mas eles gostam de perguntar exatamente por isso. Que as pessoas falam, ah, não. Então, quando o mérito ainda está errado. Não. Está exatamente assim no artigo da declaração. Então, esses dois artigos são os meus palpites que podem ser direitos dos humanos. Achei interessante revisar com vocês. Na parte do ensino interativo. Tanto na lei da polícia, quanto dos servidores públicos. Eu peguei a parte de penalidade. Que a VUNESP ama penalidade. Ela parece que quer que você já entre e seja punido. Com as brincadeiras à parte. Eu separei esses dois artigos. O 67 da polícia e o 254. Lógico que não vai cair os dois. Mas é o meu palpite. Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, demissão ao bem-serviço público. E a cassação da postura e disponibilidade. Não vou entrar em cada um deles. Eu acho que se eles forem me perguntar. Vão colocar um desses. Ou colocar para falar qual que não é. E etc. Vai brincar com isso aí. Acho que eles não vão perguntar especificamente sobre. Já na casa do estatuto. Eu peguei aqui. Da pena de suspensão. Que eles gostam muito desse artigo. Eles podem perguntar tanto o prazo. Que é 90 dias. Tanto quando é aplicado. Que é falta grave ou em reincidência. Outra coisa que ele ama. Perder todas as vantagens. E a última coisa que eles gostam de perguntar. É a conversão da penalidade em multa. E dando 50% da remuneração ao servidor. Nesse caso ele é obrigado a permanecer em serviço. Eles amam esse artigo. Então eu acho que pode ser que caia na sua parte de direito administrativo. Direito penal pessoal. Eu peguei 3 artigos. Da parte especial do código penal. Pode ser que caia a parte geral. Inclusive eu fiz um vídeo revisando a parte geral. Se você não viu. Corre lá e veja o vídeo. Revisando a parte geral. Eu coloquei aqui. Uns artigos que podem cair na parte especial do código. Prevaricação. Faz tempo que eu conheço no código de prevaricação. Pode ser que volte com a prevaricação. O que é prevaricação? Retardar ou deixar de praticar. Indevidamente um ato de ofício. Ou praticá-lo contra disposição de pressa em lei. Para satisfazer o interesse de sentimento pessoal. A palavra chave é essa aqui. Se na questão eu estiver falando que o Joãozinho. Deixou a Joaninha. Furar o bloqueio lá. Porque ficou com dó. Sentimento pessoal é prevaricação. Então a palavra chave da prevaricação. É satisfazer o interesse de sentimento pessoal. Retardar ou deixar de praticar um ato. É bem simples de identificar. Mas tem que tomar cuidado. Nas palavras chave dos tipos penais. Uma. Que é um chute meu. Não é um caio muito. Mas geralmente algumas questões de polícia. Eles cobram. Que é o descaminho e o contrabando. Eles gostam até de confundir um com o outro. O que é o descaminho? Iludir no tudo em parte. O pagamento de direito ou imposto. Ou seja. Você é menor do Paraguai. E não paga o imposto. É o descaminho. O contrabando. É você importar mercadoria. Ou exportar mercadoria proibida. Repare que no contrabando. A pena é maior. Do que no descaminho. Eu acho que eles podem brincar. Alguma coisa assim. Nessa parte de contrabando e descaminho. É um chute meu pra essa prova. Processo penal. Processo penal pessoal. Eu peguei esses. Quatro na verdade. Artigos. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Pessoal. Eu voltando a dizer. Não vai cair quatro processos penais. Até porque tem seis. Questões de direito. Mas eu. Achei bom. Trazer mais que um. Artigo de cada. Só pra. Dar uma revisada melhor. Primeiro artigo quinto. Nos crimes de ação pública. O inquérito policial será iniciado. Quando? Uma pergunta que eles gostam de fazer. Ou de ofício. Por conta. Ou por requisição da autoridade judiciária. Ou do ministério público. Muita gente não sabe. Que eu esquece da autoridade judiciária. Ou a requerimento do ofendido. Ou a quem tiver qualidade para representá-lo. Representante do ofendido. Ou seja. Autoridade judiciária. Ministério público. Ofendido. Ou representante. Que tem a qualidade para representar o ofendido. São nesses casos. Bem como de ofício. Pode ser que eles perguntem alguma coisa relacionada a isso. Um artigo que eles amam fazer pergunta. Quando a infra... É, na parte de provas. Quando a infração deixar vestígio. Será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto. Não podendo supri-lo. Não podendo supri-lo. A confissão do acusado. Eles vão perguntar isso. Porque é uma coisa assim. Ah, se o cara confessou. Pronto. Não supri. Deixou vestígio. Tem que ter o exame de corpo de delito. É uma questãozinha que eu acho que pode ser cobrado. Porque é uma questão boa. Tem algumas questões, pessoal. Isso que você tem que entender. Tem alguns artigos que são bons de ser cobrado. Porque dá para fazer pegadinha. A banca quer te enganar. Ela quer te levar a erro. Então, eles vão pegar aquele artigo que é facinho. Vão pegar o artigo que dê um nó na sua mente. Então, esses são os meus palpites. No 301, ele fala o quê? Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais. Até por ser um acordo de polícia. Eu acho que eles podem perguntar. Deverão prender quem está em flagrante de delito. Então, é uma pegadinha. Qualquer do povo pode. Mas só as autoridades policiais e seus agentes. Que devem prender quem está em flagrante de delito. E quem está em flagrante de delito, pessoal? Quem está cometendo infração penal. Quem acaba de cometê-la. E quem é perseguido. Olha a pegadinha que eles gostam de perguntar. Logo após. Não é dois dias depois, pessoal. Logo após. Pela autoridade. Pela ofendida por qualquer pessoa. Em situação que faça. Presumir seu autor. Da infração. Essa perseguição, pessoal. Não pode cessar. Se cessar a perseguição. Já vai quebrar o flagrante de delito. Você entendeu? Ou ele é encontrado logo depois. Não está falando um mês depois. Logo depois. Com instrumentos. Armas. Objetos ou papéis. Que faça presumir ser ele. Autor de infração. O cara acabou de furtar. Cinco celular de uma loja. A lojista ligou para a polícia. A polícia começou a fazer uma ronda naquele bairro. E encontrou. Logo depois. O cara com cinco celulares. Flagrante de delito. Perseguição. Logo após. Não pode cessar essa perseguição. Senão. Já não vai ser considerado. Após. Processo penal. São essas, pessoal. Esses artiguinhos aí. Vamos ver. Se eu vou acertar alguma coisa. Também não tem bola de cristal, né? São sub-palpites. Que fique claro isso. Criminologia. Criminologia são quatro questõezinhas. Tomara que venha mais sossegado aqui do que venha para o nível superior. E o meu superior está meio chatinho. Tinha um escrivão policial. Então eu deixo para vocês duas dicas. Primeiro. Que está no seu edital. Objetos da criminologia. Para você lembrar. 4C e V. Porque 4C. Crime. Criminoso. Comunidade. Controle social. Formal e informal. E vítima. Você lembrando disso. Você vai matar quase todas as questões. Ou até todas as questões. Que se tratar dos objetos da criminologia. Já em relação a vitimologia. Que eu acho que pode ser que caia. Eles geralmente costumam perguntar o autor. Que é o Benjamin Mendelssohn. Não sei se assim se pronuncia. 1953 foi o ano. Da criação da vitimologia. Também já foi perguntado. Tanto o ano. Quanto o autor. É bom ficar esperto com esses nomes. Essas nomenclaturas. Vítimas são três tipos. A vítima inocente. É aquela que não concorre. Para a prática do crime. A vítima inocente. A provocadora. Pessoal. Colabora com a prática do crime. E ela se subdivide em menos culpadas que o criminoso. Estão culpadas quanto o criminoso. E mais culpadas que o criminoso. Essas são as provocadoras. E a falsa. É aquela que. Justifica a gente. A defesa do seu agressor. Ou seja. Ela é uma falsa vítima. O que dá. Ao agressor. O direito de legítimo à defesa. Essa vitimologia. Pode ser que caia. Tanto aqui. Perguntando ao autor. O ano. Como pode ser que caia. Essas três. Vítimas. Três tipos de vítima. Beleza pessoal. Lembra do 4CV. E lembra também. Da vitimologia. Para sua prova. Mais apostas. Informática. Informática pessoal. E-mail. Sempre cai. Essa questão. Do destinatário. Remetendo. Destinatário. Copa oculta. Total. O campo copa oculta. É um campo que esconde o destinatário dos demais. Inclusive. Dos outros destinatários. Copa oculta. Por outro lado. Quem está no campo copa oculta. Enxerga normalmente os usuários que estão no campo para. Ou cópia. Quando você coloca alguma coisa no campo para. Inserindo os endereços. Todos os destinatários. Recebem uma mensagem. Saberão quem está lendo aquele. Quem está recebendo aquele e-mail. Isso no campo para. No cópia. Você envia a cópia para os e-mails da lista. Todos os usuários que estão acessando os endereços. Nesse e nesse. Todo mundo vê de todo mundo. No para e no cópia. Já no cópia oculta. A pessoa que está no cópia oculta. Consegue enxergar esses. Só que esses não conseguem enxergar esses. E se tiver só cópia oculta. Ninguém enxerga ninguém. Então se tiver só cópia oculta. O cara colocar responder a todos. Só vai responder para o remetente. Para uma pessoa. E não. Pode ter 100 lá. Que não vai para ninguém. Para que. Como eles cobram isso na própria. Eles colocam lá. 5 pessoas no para. 2 no cópia oculta. Não sei o que. E perguntam. Quem vai ver o que. Ou para quem que vai esses e-mails. É bem sossegadinho. Aqui eu coloquei alguns atalhos. Que são cobrados. E eu deixei em negrito os mais cobrados. O CTRL A seleciona tudo. O CTRL C copia item. CTRL N abre uma nova janela. CTRL V cola item. CTRL X recorta o item. CTRL Z faz a ultima ação. Para esse tem esses outros que estão na tela. Se você quiser dar uma pausinha para ver. É interessante. Também. Mas também não precisa ficar se preocupando. Antes de decorar. É bom saber os principais. Que você vai eliminando o resto com os principais. Essas são as principais extensões pessoal. DOC X e DOC do Word. ODT texto do Writer. TXT bloco de notas. RTF. RIC test format é do WordPad. XLS GLS. XLS GLS X do Excel. E o PDF formato portátil de documento. São aí os mais usados. Falando de Excel pessoal. Eu achei interessante colocar a formula C. que eu acredito que pode ser que caia alguma coisa. Se você não viu. Eu fiz um vídeo de planilhas eletrônicas. E eu explico melhor. A função C lá. Aqui eu vou passar bem por cima. Porque é uma revisão. O C basicamente o que é? Vai ter uma condição aqui. Um exemplo. Se A1 é maior que A2. Se o A1 for realmente maior que o A2. Ele vai retornar o valor que estiver escrito aqui. Que pode ser tanto um valor escrito. Como pode ser uma outra fórmula. A2 mais A3 por exemplo. Pode estar lá normalmente. E se for falso. Se não for maior. Ele vai retornar o valor que estiver. Depois do último ponto e vírgula. Você sabendo disso. O que você deduz. Sempre quando tiver uma fórmula C. Se você souber resolver. O verdade e o falso. E já achar o valor. Por exemplo aqui é 8. Aqui é 7. Na alternativa você já mata 3. Só com essas duas. Aí depois você vê qual que é a condição. Para saber se é verdade ou se é falso. Beleza pessoal? Entre a net e a internet. Pessoal. Eles estão perguntando bastante de internet. O pessoal se confunde com a internet. Na intranet. Tem vários comedores conectados. Só que de maneira isolada da internet. E essa conexão. Ela é restrita. Privada. A uma determinada empresa. Ou órgão público. Então. É. As pessoas de fora. Não vão ter acesso a ela. Vai ter acesso. Quem tiver nela. Mexendo lá na empresa. No documento. Alguma coisa assim. É. E muita gente confunde. Na hora da prova. A intranet. Com a internet. Parte de raciocínio lógico. Não vou explicar a fundo. Tem um vídeo aqui também. Da dicas fáceis de raciocínio lógico. Aqui eu trouxe. Só para vocês terem essa revisão. E após as minhas para a prova. Primeira coisa pessoal. Sempre quando tiver lá. A. A. B. E C. Sabe-se que A e B é tanto. Que faltou né. Você vai colocando aqui. Você monta suas bolinhas na hora da prova. Isso eu explico lá melhor no vídeo. E vai fazendo. Depois no final você soma tudo. Sempre dá certo pessoal. Sempre dá certo. Quando tiver imagens. Sequências lógicas. Aqui por exemplo. Tem essa sequência lógica. De cinco desenhos. E ele pergunta para você. Qual que é o décimo. Um exemplo aqui. Primeira coisa pessoal. Você vai achar. A sequência. Você percebeu que de quatro em quatro. Ele volta. Um. Dois. Três. Quatro. Aí voltou. Um. Dois. Seis. E assim sucessivamente. O que significa isso? Aqui eu falei dez. Você poderia muito bem desenhar aqui. Você desenharia aqui. E tal. E acharia. Esse décimo facilmente. Que no caso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí você achou. Seria essa correspondente aqui. Mas e se fosse o centésimo? Como que você ia fazer? Então pessoal. Como que funciona? Você acha a sequência. Pega o número que ele pediu. Divide pelo número da sua sequência. Duas vezes quatro. O outro sobra dois. O número que sobrar. É o número correspondente. Um. Dois. A sua imagem. E a alternativa vai estar lá. Ó. Vai estar lá. Resposta certa. Fácil né pessoal? O raciocínio lógico. Como eu disse. Tem um vídeo explicando isso mais detalhadamente. Com mais calma. Eu trouxe aqui bem rápido. Só para revisar com vocês. Pessoal. Atualidades. Para a gente finalizar. Eu trouxe apenas duas notícias. O que eu acho que pode ser que caia. A primeira. É a polêmica decisão do Trump. Donald Trump. Presidente dos Estados Unidos. De aumentar os impostos. De importação de aço. Esse aumento dos impostos. Pode abaralar. Tanto o comércio mundial. Quanto a economia brasileira. Porque o Brasil. É o segundo maior exportador de aço. Para empresas norte-americanas. Então pode vir essa pergunta. Na sua prova. É bom ficar esperto. Você já sabe agora o porquê. E o segundo. É uma da França. Que o ex-presidente. Nicolas Sarkozy. Ele foi preso. E detido. Por financiamento ilegal. De campanha na França. É uma perguntinha também. Que eu acredito. Que pode ser que caia. Nas suas atualidades. Pessoal. Revisão. É muito importante. Que vocês façam. Com o material. Que vocês tiverem aí. Se você for comprar o simulado. Vai ter também. Umas dicas lá. No simulado. É importante fazer revisão. Para fixar. Na sexta. No sábado de manhã. Fixar. Quem estudou direitinho. A revisão é muito importante. Para finalizar pessoal. Muita gente vem perguntando. Em meio. Tal, tal, tal. Como é que faz o balançamento. Nas questões. Em provas com 80. A regra é a mesma pessoal. 80 questões. 5 alternativas. O que significa isso pessoal. Que se você fez essa prova aqui. Deu isso aqui. Você não tem por que. Mudar. O seu gabarito. Pode ser que tenha a questão errada. Pode ser que tenha. Mas. Suponhamos que você. Não tenha estudado tanto. Tal. Você fez essa prova. Ficou entre 14 e 18. Vai embora. Não vai ficar chutando nada. Agora pessoal. Presta atenção. 14 e 18. Está vendo. Não tem por que mudar. Se você faz essa prova. Em 80 questões. E você vai verificar. Que tem 12. Por exemplo. Alternativas A. Ou 20. Está fora da margem de erro. Pessoal. Vai ter muita questão errada. Aí de duas. Ou você deixa assim mesmo. Ou você tenta ver. As que você chutou. Vê que. Se na que você chutou. Você ficou em dúvida. Por exemplo. Aqui ó. Na A. Essa aqui que você colocou. A A. Você ficou em dúvida. Nessa aqui não. Desculpa. Nessa aqui por exemplo. Que você colocou. A E. Você ficou em dúvida. Entre A E e A. Você chutou. Coloca A pessoal. Ou coloca uma das outras. Para ficar dentro da margem de erro. Mas. Se a A for absurda. Por que. Você pode ter certeza. Que você ficou fora. Da margem de erro. Vai ter muita questão errada. Porque vai prejudicar o seu resultado. Então. Como é que vai funcionar. No vídeo. Como você está gabarital. Eu ensino certinho. Se você. Tiver em dúvida. De muitas questões. Não adianta usar o método. Se você estudou. E tem dúvida. Entre uma e outra. E está dentro da margem de erro. O que você vai fazer. Você vai marcar. Se você está em dúvida. Durante a prova. Naquele gabarito preliminar. Vai voltar só nelas. Não vai mudar. Se você tem certeza. Não vai mudar. Muita gente muda. A questão. Que tem certeza. Que já marcou. E erra pessoal. Não mudem. Não mudem. Agora. Se você chutou no escuro. Vai lá. Verifica qual que você colocou. Verifica se tem uma que está faltando. E muda. Porque chute por chute. Melhor de um chute qualificado. Então. Para quem já perguntou aí. Brevemente. Eu expliquei. É 16. Por questão. Margem 14. 18. Nessa prova. Do AGTEL. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples. Com dicas simples. Para quem tiver. Com dúvidas. Tanto na compra da mochila. Ou alguma coisa. Relacionada à prova. Estarei disponível. Até sábado. Meio dia. Depois eu. Estarei offline. Não darei mais. Feedbacks pessoal. Então aproveitem. Quem quiser perguntar. Pode perguntar aí. No vídeo mesmo. Ou no. MGMG. Concurso. Robote. E. Com. 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 Obtenham. Êxito. Nesse concurso. Até a próxima. Um abraço. 2 ge fearsos é oi ao 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 profound.